Achei camaradas, salve a todos desse canal, Mestre Coyote aqui, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui, pedido do Mestre Pé de Vento, fui convidado para ser jurado, eu vou julgar três finalistas para saber qual deles fez a sequência melhor. Dessa vez o Mestre me convidou para eu estar aqui avaliando. É muito simples o Mestre, todos vão começar com dez pontos, e aí à medida que eles forem fazendo, se tiver alguma imperfeição no movimento, desequilibrou, colocou o pé para o lado errado, aí ele perde meio ponto. Se por algum acaso ele não conseguiu fazer um movimento, fez errado mesmo, fez um movimento diferente, então aí nesse caso ele vai perder um ponto. E aí quem perder menos ponto vai ser o ganhador, ou seja, na verdade, quem errar menos, quem cometer menos erros, quem cometer menos faltas, vai conseguir ser o ganhador de hoje. Então foram três, eu vou avaliar eles aqui em tempo real, vai estar aparecendo o vídeo, vai passar normal, depois vai passar em câmera lenta, e aí nós fazemos a avaliação que vocês observam junto comigo. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar com a sequência original executada pelo Mestre Pé-de-Vento. Começa de engano, a outra coluna com uma mão, né, para frente, depois um macaco com uma mão, né, uma esquerda, perna esquerda, e um beija-flor com a perna trocada, caindo com a perna trocada também. E aí, o beija-flor duplo, né, e encerrou a sequência do Mestre. Então, o primeiro vai ser o gigante, né, do canal Capoeirista Curioso. Eu vou deixar ele executar a sequência dele, vocês observam aí normalmente, depois em câmera lenta nós vamos fazer as observações, eu vou ressaltando, né, que todos eles vão começar com dez pontos, e aí, quando eles cometerem algumas faltas, eles perdem meio ponto ou um ponto, de acordo com a gravidade da falta, tá bom? Então, vamos lá, gigante, aí começou de engano, o primeiro movimento é o Aú de coluna para frente com uma mão, ele fez a entrada, entrou com uma mão, e não fez o Aú de coluna, fez a U. Então, menos um ponto por não ter executado o movimento. Agora, vamos para o macaco, com uma mão e uma perna, perfeito, ó, esquerda, esquerda, muito bem. E agora, o movimento mais difícil, né, da sequência, que é aquele beija-flor trocado, que parece um helicóptero de uma mão. E ele também não conseguiu executar, menos um ponto também, ele já está com oito pontos, e agora, finalizar, né, o beija-flor duplo, um lado e o outro, ele bateu mais ou menos um A, então menos meio ponto. E agora, a Idalina, né, a Idalina, ela tem uma flexibilidade boa, né, vamos ver como é que vai ser a sequência dela, observe aí, depois quando terminar, nós vamos fazer a avaliação, tá bom? E a Idalina também foi a única menina que chegou na final, hein, tá de parabéns só de ter chegado aí. Então, vamos lá, avaliar a reflexiva Idalina. Começa de engano, o Aú de coluna para frente com uma mão, e ela consegue fazer perfeito, né, tem uma coluna boa, agora é a hora do macaco com uma mão, né, mão esquerda e perna esquerda, beleza? Dei uma pequena desequilibrada para o lado de cá, meio ponto, e agora o movimento difícil, e ela não conseguiu fazer o beija-flor trocado, né, ela fez uma outra coluna, fez uma adaptação aí, menos um ponto. E agora, para finalizar, um beija-flor, dois beija-flor, e é isso aí, pontuação da Idalina, oito e meio. Vamos agora para o índio, né, o índio escolheu fazer na praia, né, vamos ver aí a sequência dele, depois que terminar a sequência dele, mesma coisa dos outros, tá, começa com dez pontos, após, né, começar a sequência, vamos ver o que acerta e o que erra, tá bom? E aí, ele tá terminando a sequência dele, e vamos lá. Começa de engano, né, como o mestre sempre começa de engano na sequência, o primeiro movimento é um Aú de coluna para frente com uma mão, e lá vai ele, Aú de coluna para frente com uma mão, beleza? Acertou, o macaco agora, ele colocou uma mão, fez meio de lado ali a saída, ao menos meio ponto pela imperfeição do macaco, e agora, ele conseguiu fazer, e conseguiu fazer, ó, trocado, e agora o último movimento, e agora vai o beija-fugou, o primeiro beija-fugou saiu mais ou menos, e o segundo saiu legal, menos meio ponto, e ele consegue nove pontos. Aê, camaradas! Índio, parabéns pela sua performance. Mestre Coyote, gratidão pela sua avaliação, pela sua contribuição. Agora é a hora legal, agora é a hora da entrega. Índio, vamos manter contato. Na próxima quarta-feira, dia 21, desafio acrobático 41, está nas mãos do índio como desafiador, claro, se ele topar. E vamos agilizar esse processo aí, para ele receber logo essas premiações. E eu estou muito feliz, gratidão ao capoeirista Curioso, por ter participado. A reflexividade Alina também, vocês tiveram, né, também um bom desempenho. E, enfim, desta vez vai ficar com o Índio Capoeira. Aquele axé, até a semana que vem, na próxima quarta. Camaradas, participem do desafio acrobático, tá bom? Vamos já, hashtag, eu aceito o desafio, porque sempre nas edições especiais, para aqueles que vêm participando, tá bom? Tem aí oportunidades, tem chance, sim. E o intuito é esse, é prosperar e, claro, evoluir o nosso corpo e a nossa mente. Axé e um grande abraço!